Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta nós estamos sempre aqui para tratar de um assunto, de algum assunto que seja do interesse de vocês, embora todos sejam de nosso interesse, eu hoje vou tratar de direito de família e sucessões, eu já já vou dizer para vocês quem é que vai responder as perguntas aqui do programa. Lembrando por falar em perguntas, eu vou lembrar para vocês que os nossos endereços para perguntas são os seguintes, vocês podem perguntar através do nosso WhatsApp ou então através do nosso e-mail, que vocês entram ali e está tudo fácil, completamente fácil de resolver. Não precisa perguntar sobre o assunto do dia, pode perguntar de qualquer dia. Lembrando a vocês também que para assistir esse programa ao vivo, vocês podem entrar no site da TVE e clicar lá onde diz TVE ao vivo e vai assistir o programa. Bem, hoje nós vamos falar de família e sucessões. Eu disse para vocês que eu ia dizer quem era, quem está aqui comigo para responder as perguntas que vocês fazem. Tenho um prazer muito grande em receber aqui o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, graças a Deus. O prazer é meu estar aqui mais uma vez, auxiliando e ajudando os nossos telespectadores a entenderem um pouquinho mais o direito de família. Eu gosto muito do direito de família, sabe? Porque o direito de família sempre traz alguma surpresa para a gente que a gente não sabe. Realmente, a gente acaba descobrindo coisas aqui porque os advogados contam. Então, está bem. Doutor Pedro, nós temos muitas perguntas aqui. Eu até vou colocar os meus óculos porque as perguntas são em grande número. Então, elas chegam para que vocês tenham uma noção exata do que é o direito de família. A primeira pergunta é da Juliana. E ela diz o seguinte. Meu esposo faleceu. Tivemos uma filha juntos e ele teve um filho de um casamento anterior. Ele teve um filho de um casamento anterior. Qual o direito que o filho tem? Ela não fala aqui se é, ah, tivemos uma filha. Qual o direito que o filho tem do casamento anterior? Sim, ela está deixando claro que o filho é apenas dele. Então, ela está com dúvida sobre... Ela deve ter construído um patrimônio comum com esse marido. E é muito comum essa dúvida. Como é que fica o patrimônio que eu construí com o meu marido com relação a um filho anterior que não é meu? Então, a gente tem que partir do pressuposto. Ele é filho, portanto, ela é herdeiro necessário desse senhor que faleceu. Então, ele tem direitos hereditários na cota, no patrimônio inventariado que a gente chama, que o senhor falecido deixou. Então, como ela tem essa união, era casada com ele, ela, em primeiro lugar, tem que fazer o inventário para arrecadar, que a gente diz, os bens dele, ver qual é o patrimônio que ele tem, separar a ameação dela. O que é ameação? Um casal, casado pelo regime da comunhão parcial, tudo que eles adquirem conjuntamente, tudo que eles adquirirem conjuntamente é dos dois. Então, quando falece um, o homem ou a mulher, se separa 50% que é adquirido pelos dois, esse 50% é a ameação da esposa, os outros 50% vão ser partilhados. Então, este filho anterior que ele tem, ele vai concorrer, que a gente chama, vai participar na herança conjuntamente com a filha da nossa telespectadora. Então, o direito dele é inegável e vai ter que ser reconhecido. Ele vai ser, a participação dele no inventário é obrigatória. Então, ele tem que participar, vai ter direito de se manifestar, se alguma coisa ele estiver em desconformidade, para fazer o levantamento desse patrimônio e, assim como a sua irmã, meia-irmã, que se diz, ou no termo técnico do direito de família, unilaterais, irmão unilateral, para fazer a partilha de acordo com o patrimônio deixado por ele. Então, se a dúvida dela é se este filho tem direito, sim, esse filho tem direito a participação nos bens do pai dele, ex-marido ou falecido marido da nossa telespectadora. Mesmo que esse filho nunca tenha participado de nada, de reunião de família ou coisa parecida, mesmo assim tem direito. Sim, com certeza. E depois nós vamos ter uma pergunta que esclarece um pouquinho essa questão e eu faço o gancho, então, para a gente esclarecer. Então, vamos aproveitar. A próxima pergunta é da Daniela. Ela diz o seguinte, sou divorciada há um ano, moro na casa que construímos quando novos. A escritura se encontra em nome do pai das minhas duas filhas de 18 e 20 anos. Meu ex-divide disse a eles que pretende vender a casa futuramente e dividir o valor para ele e as duas filhas. Me pergunto onde eu entro nessa história. A casa foi construída quando entramos noivos, quando éramos noivos, e quando minha filha mais velha tinha quatro meses de vida. viemos para casa, quando a filha dele tinha apenas quatro meses de vida. Então, eles se mudaram lá para casa. Em comum acordo do casal, eu fiquei em casa cuidando do lar e da família, e o casamento foi feito em regime parcial de bens. E daí, doutor Pedro, tem umas quantas perguntas aqui. Não, mas deu para compreender. E a informação final que ela nos traz é a mais importante, porque esclarece o regime de bens. Eu sempre gosto de falar que no direito de família não existe só uma resposta. Existem várias a depender dos elementos da relação existente. Então, nesse caso, partindo do final, regime da comunhão parcial de bens, que é exatamente o que eu falei na resposta anterior. Significa que o que os dois adquiriram, ainda que a relação seja informal, não tenha nada documentado, seja um casamento, seja uma união estável, tudo que os dois adquiriram é metade de cada um. Então, essa casa foi adquirida pelos dois, o companheiro dela tem direito a 50%, ela tem direito a 50%. Então, ele só pode dispor para as filhas dos 50% dele, porque os outros 50% dela é de propriedade dela, independente do nome de quem esteja. Porque nesse regime, o que acontece? Se presume o esforço comum. O que isso quer dizer? Se eu sou casado, vou lá e compro um carro no meu nome, sou casado pelo regime da comunhão parcial, se presume que houve um esforço comum. Aquele núcleo familiar ali está colaborando, seja financeiramente ou, como no caso dela, seja em casa, dando o apoio para que o que está fora trabalhe e adquira os bens e sustente a família. Como eu já referi em outras ocasiões, o direito de família, ele valoriza o apoio imaterial, não apenas a contribuição material, financeira. Então, esta nossa telespectadora que ficou em casa, que parou de trabalhar, ela tem 50% nessa casa, independente do nome de quem esteja. E o marido dela, o companheiro dela, só vai poder dispor para as filhas de 50%. Então, se ele quiser deixar a casa inteira, só se ela anuir. Ela teria que doar também ou vender a parte dela e dar o dinheiro. Sozinho ele não consegue fazer isso. Mesmo que a casa tenha sido construída, quando eles eram noivos ainda, aqui diz no começo da pergunta. Ela dá a entender que eles estavam já numa união estável. Noivados geralmente já é uma união, já na maioria dos casos, por isso que eu disse, a resposta nunca é tão singela. A gente não tem os elementos para ter certeza de que é uma união estável. Mas da forma como ela trouxe os elementos, eles parecem já estar numa união estável. Então, ela tem os direitos dela. Simplesmente continuaram e fizeram as coisas. Tem a pergunta aqui de um anônimo. Estou no inventário de meu pai com cinco herdeiros. Não tenho grana para comprar o imóvel em parte ou em todo, ou no todo. Posso dar como garantia um outro imóvel de uso capião, ou matrícula, ou com escritura ou sessão de direitos hereditários? Enfim, com algum documento legal, ou até mesmo com contrato de compra e venda, até vender ou negociar para fins de compra do imóvel. Uma outra questão. Aqui já tem uma outra pergunta. Se possível, essas garantias, as garantias, seja qual for, pode ser dentro ou fora do processo, entre as partes interessadas? Depois ele diz o seguinte. Estou morando no imóvel de meu pai há dois anos e meio, e uma semana antes de seu falecimento. Tenham alguma vantagem na maioridade de compra, ou na prioridade de compra, ou valores a ser pagos a herdeiros? Pergunta o nosso anônimo aqui, doutor Pedro. É uma pergunta bem extensa e com vários elementos. Vamos responder de uma forma que deu para compreender as dúvidas dele, vamos responder de uma forma que ele também compreenda. O que nós vamos esclarecer. Vamos começar do final. Este imóvel inventariado, ainda que ele resida, ele não tem nenhuma vantagem no sentido de receber a mais do que os outros. Porque, como eu comentei anteriormente, o direito patrimonial de cada um dos herdeiros decorrente do falecimento, do pai ou da mãe, ele é o mesmo. Então, vamos imaginar que exista essa casa, são cinco, cada um tem direito a 20% dessa casa. Então, o fato dele residir, não dá a ele direito de receber uma parcela a maior. Agora, se ele fez alguma melhoria no imóvel, ele pode sim cobrar dos irmãos a partilha, ou que reembolsem ele nesse sentido, e isso seria feito fora do inventário. Agora, ele questiona, com relação aos direitos dele no imóvel, por ele residir no encaminhamento do inventário, ele pode pedir que ele fique com este imóvel. Mas em que ocasiões que isso aconteceria? Se existirem outros imóveis que possam ser distribuídos para os outros herdeiros, de forma que os quinhões fiquem iguais. Então, imaginando um imóvel de 100 mil, cada um receberia 20 mil. Eu uso sempre que é mais fácil de compreender. Imaginando um imóvel, um patrimônio de 100 mil, e se essa casa estiver dentro dos 20 mil dele, ele pode pedir ao juiz, como ele já reside lá, imaginando o inventário judicial, um litígio, como ele já reside lá, ele pode pedir que gostaria que a parte dele fosse recebida neste imóvel, e provavelmente o juiz concederia esse direito. Agora, se o imóvel vale 20 e o patrimônio é 60, inevitavelmente ele vai ter que partilhar com os irmãos esse imóvel. Agora, se ele tiver condições de adquirir, bom, quando existe acordo, consenso e conversa, tudo é possível. Ele traz uma série de questionamentos, posso dar um imóvel usucapiando em garantia, ou um imóvel matriculado? Não é uma garantia, mas ele pode, após o término do inventário, fazer uma negociação com os irmãos, comprar parte dos irmãos, dentro do inventário, pode fazer sessão entre os irmãos, só que, para ele resguardar, e a dúvida dele ficar bem clara, ele está preocupado com essa casa, que ele gostaria de permanecer morando, ele tem que conseguir que os irmãos recebam, ou ter o valor para adquirir a parte dos irmãos, ou que os irmãos recebam proporcionalmente o mesmo valor que ele está recebendo. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer, depois dessa pergunta aqui, cumprida que nós tivemos, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breve intervalo, mas é bem breve mesmo, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito da família e sucessões. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde, que, além de ter morado ali no Beco do Conforto, não, no Beco do Conforto não, atravessa Luísa Rossetti. Ele morou lá e as coisas mudaram um pouco, mas está tudo bem, a Luísa Rossetti permanece lá. Doutor Pedro, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor, que é do João Fernando, e ele diz o seguinte, estou com uma dúvida. Quando existe a guarda compartilhada, há isenção de pagamento de pensão de alimentos? Pergunta o João Fernando, doutor Pedro. Não, não há isenção. Primeiro, um esclarecimento, é uma dúvida corriqueira, aqui no programa, que os telespectadores mandam, e é um esclarecimento bem importante que eu preciso fazer. Distinção entre guarda e convivência. O que é a guarda? A guarda é o poder decisório dos pais com relação à vida dos filhos. Então, na guarda compartilhada, que ela é a regra, a guarda compartilhada em que pai e mãe vão decidir sobre a vida dos filhos, os pais decidem que colégio vai estudar, com que idade vai começar o colégio, quando que vai começar a fazer uma atividade física, se vai fazer um tratamento psicológico. Hoje é muito comum, as crianças, ainda mais quando é um casal separado, quando é que vai começar a estudar a língua, que língua. Então, isso é a guarda compartilhada. Isso que a guarda compartilhada pressupõe que os pais consigam conversar. Em muitos casos, isso não é viável. A convivência é a distribuição do tempo entre eles. Então, vai ficar X dias com a mãe, vai ficar X dias com o pai. Todas as crianças, numa separação, elas têm uma residência fixada. Geralmente, é a residência da mãe. Então, os pais vão exercer, em regra, a guarda compartilhada, com a distribuição do tempo de convivência e a fixação da residência com a mãe ou com o pai, mas geralmente é com a mãe. Então, esse pai com quem a criança não reside, mas convive alguns dias por semana, ele vai sim ter que pagar uma pensão. Essa pensão vai ser calculada com base nas necessidades do filho e nas possibilidades de cada um. Porque a gente parte do pressuposto. A criança fica mais dias com a mãe e fica nos fins de semana, uns, dois dias por semana com o pai. Essa mãe vai ter mais gastos. Os gastos decorrentes da moradia. Todos os gastos que envolvem a manutenção de uma moradia, o supermercado. Então, esse pai vai ter que fazer frente a essa pensão alimentícia. Então, independentemente da guarda e do tempo de convivência, a pensão alimentícia sempre é devida. Só não seria devida se essa criança morasse integralmente com esse pai e a residência fosse fixada com esse pai. A Maria Lúcia, lá da nossa produtora, pediu para fazer uma pergunta aqui e eu vou realmente endereçá-la, doutor. A pergunta é de um anônimo. Pago pensão para o meu filho, mas não sei se o dinheiro está sendo gasto com ele ou não. Existe alguma forma de eu ter certeza que a pensão é apenas usada para a criança? Existe essa fórmula, doutor? Existe, mas não é tão singelo. Existe uma possibilidade de encaminhar uma ação de prestação de contas. Então, a mãe que recebe esses alimentos teria que demonstrar como é que esse valor está sendo encaminhado. Porém, não é algo tão singelo assim. Em primeiro lugar, essa ação, geralmente, ela é encaminhada quando existe a guarda unilateral. Então, esse pai paga a pensão, essa mãe decide tudo sobre a vida do filho, vamos imaginar que eles não tenham condições de conversar ou que esse pai não tenha condições, por qualquer razão que seja, de tomar decisões proveitosas para a vida do filho ou as melhores decisões para a vida do filho, tudo seria analisado num processo. ele pode pedir, só que ele tem que ter elementos que levem ele a alguma desconfiança. Não é simplesmente dizer eu quero saber como é que você está gastando, porque isso não pode ser utilizado também como uma forma de vingança, uma forma de perturbar essa mãe. Então, ele tem que ter elementos de que há uma desconfiança. O que acontece? Quando é fixada uma pensão, ela leva em consideração as necessidades. Então, esse pai vai ter oportunidade de saber. A escola é tanto, a língua estrangeira é tanto, o esporte é tanto. Então, o valor vai ser fixado com base nisso. Primeiro, ele tem que olhar. Não, eu sigo pagando tal valor. A criança ou meu filho segue fazendo tais atividades. Ele tem que tentar fazer uma conta mental para ver se tudo que foi acordado, que seria feito com aquele dinheiro, está sendo feito. Se tiver, é melhor ele não fazer nada, porque ele vai se incomodar. Agora, se realmente ele está pagando lá um salário mínimo de pensão, mas a criança está fazendo uma atividade que implica, ou que todo o sustento da criança implica em 500 reais. Lá, conversa com essa mãe, escuta, como é que está? Para onde está indo esse valor? Por que ele não está fazendo essa atividade? A melhor forma de um pai saber se a pensão está sendo destinada é monitorar se as atividades pelas quais que justificaram o pagamento daquela pensão, a escola, o esporte, a língua estrangeira, estão sendo frequentadas pelo filho. Viu? Por isso que eu gosto do direito de família aqui. As coisas ficam todas claras aqui quando se trata de direito de família. Um anônimo aqui quer saber, doutor, se o seguinte, tive um filho fora do casamento que nunca foi reconhecido por mim. Ele terá direito à herança quando eu morrer? Pergunta o anônimo. Sim, terá, terá. Os filhos, antigamente, havia uma distinção, hoje ilegal, nossa Constituição prevê a igualdade entre todos os filhos legítimos ou ilegítimos, que se chamava, que é um termo pejorativo, aqueles tidos fora do casamento. Os direitos deles, os direitos patrimoniais, são iguais. Ninguém pode obrigar um pai a ser pai ou uma mãe a ser mãe, afetivamente, ou querer conviver, mas os direitos patrimoniais são assegurados. Então, esse filho, fora do casamento, ele pode ingressar com reconhecimento de paternidade, mesmo após o óbito. Tem casos em que é feito um exame de DNA com exumação do corpo, do cadáver, do falecido. Então, ele vai reconhecer, ele pode ingressar com reconhecimento e pedir a sua habilitação na futura herança desse pai, inclusive, um pensionamento, enquanto o pai estiver vivo, se for uma criança ou uma adolescente. Então, em resumo, a resposta é, esse filho fora do casamento tem direitos. Mesmo que não tenha sido reconhecido pelo padrão de avia. Mesmo que não tenha sido reconhecido. Tem pais que ficam sabendo da existência de filhos adultos já. Acontece. Pois é. E daí vai lá e tem que pagar pensão. Adultos ou filho, né? Sim, adultos ou filho. Pensão pode ser que não, pela idade. Mas os direitos hereditários são assegurados. A dona Ana, que não é minha mulher, pergunta aqui o seguinte. Meu marido faleceu e tivemos juntos três filhos, que ainda são menores de idade. Os avós deles, pais do meu marido, estão querendo a guarda compartilhada das crianças. E ela, a dona Ana, quer saber se isso é possível, doutor Pedro. Olha, guarda muito dificilmente. Eles só, a preferência é pelos pais, pelos genitores, ascendentes em primeiro grau. Para os avós terem a guarda de netos, eles teriam que demonstrar a incapacidade dessa mãe de criar os filhos da melhor maneira, né? Lembrando que nas ações de família envolvendo crianças é sempre o interesse das crianças que vai ser avaliado e vai ser mensurado e vai ser defendido e assegurado. Não é o interesse de pai, mãe, nem dos avós. É das crianças que vai ser avaliado e como as crianças vão ser criadas da melhor forma. Então, esses avós podem se impedir ter assegurado o direito à sua convivência. A convivência, sim, mas a guarda, repetindo, eles só conseguiriam se demonstrassem que a mãe não tem condições de criar os filhos da melhor maneira, de alcançar aos filhos uma vida digna, segura, enfim, com todos os direitos assegurados a qualquer criança. no nosso atual sistema legal, constitucional, estatuto da criança e do adolescente. Isso mesmo que seja a guarda compartilhada e que os avós queiram? Sim, sim, eles teriam que... Eu não lembro se o filho é falecido, se o pai das crianças é falecido. Meu marido faleceu e tivemos juntos seus filhos. Muito dificilmente. Eles vão ter o direito à visitação, à, desculpa, à convivência, a gente não fala mais visitação porque parente, pai, mãe não visita. convive, isso vale para os avós, mas guarda só se essa mãe não tiver condições, só se for demonstrado através de perícia psicológica, psiquiátrica, que essa mãe não tem condições. Se ela é uma boa mãe, sabe que é uma boa mãe, os filhos estão felizes, ela não precisa se preocupar. Está certo. A dona Márcia, ela diz o seguinte, sou casada apenas no religioso, faz 15 anos, o meu casamento é reconhecido pela lei? O que posso fazer para legalizar tudo? Pergunta a dona Márcia, doutor Pedro. O casamento, ele é reconhecido e pela lei suprema do nosso país, ele é reconhecido na Constituição. Nossa Constituição prevê que o casamento religioso, ele tem os mesmos efeitos do casamento civil. Então, ela pode ficar tranquila que ela tem todos os mesmos direitos assegurados e agora, se ela quer legalizar, ele é legal, ele é legal porque ele tem, ele está assegurado na lei, mas se ela quer transformar no casamento civil, a lei também facilita. Onde é que são feitos os casamentos civis? Nos registros civis, no cartório onde é registrado e aquele cartório onde é registrado o nascimento, os casamentos e os óbitos. Então, ela tem que se dirigir a qualquer registro civil da cidade dela, não precisa ser o que ela nasceu, encaminhar, levar a documentação do casamento religioso e pedir, se habilitar para conversão desse casamento religioso, não conversão, mas para documentar ou encaminhar o casamento civil também. O procedimento, eles vão explicar para ela lá direitinho como é que funciona. São burocracias cartorárias, como a gente diz, mas ela pode ficar tranquila, os direitos dela estão assegurados e é simples a conversão desse casamento. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui. Vou tratar de mais um assunto, vou tratar de mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, doutor Pedro Ferdi, muito obrigado a todos vocês e até lá. Consumidor em Pauta. Consumidor em Pauta.